Eu sou a Bia Marques, eu sou diretora de fotografia, tenho uma atuação maior no cinema periférico e underground do que no cinemão comercial, né? Eu comecei a minha trajetória no fotojornalismo nos anos 80, migrei para o cinema nos anos 2000, fui estudar lá na UF, fui monitora de cinematografia lá na UF, né? Eu hoje assino a direção de fotografia mais de duas séries, Noturnas, que é uma série que foi exibida no Canal Brasil sobre a cena travesti, a cena no início, enfim, Carioca, que é o Noturnas, tenho uma outra também chamada Futuro do Movimento, tenho vários curtas, o que mais? Eu pertenço a algumas associações, a ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia, e também ao DARP, que é um coletivo de mulheres e dissidentes de gênero do Departamento de Fotografia. E tem aí uma trajetória também de oficineira, né? Em algumas instituições, já dei aula no Senai Laranjeiras, no Cinema Nosso, na Ação da Cidadania, Observatório de Favelas, enfim. E estamos aí para agora com esse curso que vai ser essa imersão, né? Ali 24 horas, é bem horário de sete mesmo, né? Doze horas num dia, doze horas no outro, e aquilo, né? A gente vai estar começando a falar da história das câmeras de cinema, a evolução das câmeras, a gente foi passando por uma grande evolução agora, que foi justamente essa passagem da película para o digital, né? Algumas coisas são, que a gente vai ver no trabalho do assistente de câmera, muito se remete ao que se fazia no ambiente analógico, né? Com a película, né? Profissões são, por exemplo, a do logger, né? Do GMA, são releituras do loader, que era o cara que carregava o chassi e deu origem, hoje, ao cara que, né? Vai, carrega e descarrega os cartões. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças das câmeras, dos formatos, vai conhecer algumas câmeras, né? Lá na ABC, a gente vai trabalhar muito com a Blackmagic 6K. E vamos falar, basicamente, até entrar mesmo na coisa da equipe de câmera, né? Do, enfim, dos assistentes de câmera. A gente fala assistente de câmera porque a gente tem várias, várias funções, né? Do assistente de câmera, né? São pessoas que trabalham, assim, em funções completamente diferentes. O primeiro assistente de câmera, o segundo assistente de câmera, o terceiro assistente de câmera. Eles vão fazendo coisas, assim, muito, muito, muito diferentes, né? Então, assim, basicamente, a equipe de câmera é aquela coisa. Ela vai ter o diretor de fotografia, dependendo do porte da produção. Às vezes, o próprio diretor de fotografia também opera a câmera ou não. Vai muito do desenho da equipe, da pessoa gostar ou não de operar, da parte financeira, enfim, de uma série de coisas. Você pode ter, ou não, então, esse operador à parte, né? Mas, assim, o chefe da equipe de câmera é o primeiro assistente de câmera, né? Ele é aquele cara que é um grande responsável pela câmera. Assim, não só no set, né? Desde a pré-produção, aonde ele vai fazer as checagens, vai estar aferindo se a câmera, enfim, vai estar em boas condições, né? Aquela coisa, assim, do pensar adiante, se prevenir dos problemas, né? Então, você pega uma câmera, você vai fazer uma gravação, você vai ter aquele dia de checagem na locadora, que você vai chegar na locadora, vai testar a câmera, vai botar ela para rodar, vai experimentar todas as situações do tipo, ah, se no seu set tem plano em câmera lenta, então você vai rodar em câmera lenta. Se o seu set tem uma variação de, enfim, de alguma coisa, você vai testar aquilo tudo na câmera para estar aferindo se ela está em boas condições, né? Se ela não vai estar quebrando no meio do caminho e te deixando na mão. E, então, assim, vai fazendo uma série de testes, né? A gente vai... a ideia é reproduzir esses testes, né? A minha ideia, inclusive, é assim, é estar trabalhando com vocês mais ou menos numa metodologia como se a gente estivesse indo numa locadora, né? Quando a gente vai para uma locadora, a gente pega os equipamentos, vai conferir o que tem em cada mala, né? Porque a gente trabalha com várias malas. Então, é a mala da câmera, a mala das lentes, a mala dos filtros, não sei o quê. E aí, a primeira coisa que se faz é justamente abrir a mala, conferir, né? Aquele cara crachá, a lista de equipamentos que está lá na locadora com o que estão te entregando. E ato contínuo, a gente costuma etiquetar. Então, você pega uma mala de lentes, você vai pegar a sua fita. A gente trabalha com fita paper, né? Que é uma fita colorida, tipo uma crepe colorida, né? Você vai etiquetar ali, olha, eu tenho uma lente 25, eu tenho uma lente 50, eu tenho uma lente 70. Você vai etiquetar ali naquela mala para você estar sempre sabendo o que tem em cada uma. E vai, inclusive, fotografar. Essa coisa de fotografar é uma coisa muito importante para você saber o que está em cada coisa. Na hora de guardar, você saber o que estão as coisas. E essa conferência também é superimportante até para uma preservação. Porque dificilmente a gente vai esquecer uma lente, esquecer uma coisa maior. Mas, de repente, é um cabinho, entendeu? Que você não confere, etc. Então, aquele cabinho que você não conferiu e não avisou para a locadora que não veio, foi você que perdeu. Entendeu? Então, essa conferência é uma coisa muito importante até para uma preservação nossa mesmo de estar ali nessa reta, essa grande responsabilidade de ser o guardião da câmera, de ser a pessoa que vai estar testando que a coisa dos equipamentos está toda ok. E aí, é isso, assim, enquanto o diretor de fotografia faz testes estéticos, então ele vai pensar se uma luz está ok, como é que está a textura de determinado figurino em tal situação de luz, etc. Então, ele vai fazer vários testes para ele entender como é que ele vai fazer essa luz, quais são as configurações da câmera que ele vai estar, mas são testes estéticos. E o primeiro assistente de câmera, ele vai fazer o que a gente chama de testes técnicos, que aí são testes para ver se a câmera está funcionando, né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, o teste de paralaxe, o teste de colimação. Antigamente, a gente tinha o teste de fixidez, né? Vamos lá, o teste de paralaxe é um teste ali que serve para a gente aferir se o que a gente está vendo no visor é a mesma coisa que a câmera está gravando, né? A câmera de película, ela tinha ali um pentaprisma que você olhava através da lente, mas você não olhava exatamente. Então, é uma coisa assim que, enfim, a gente vai estar fazendo lá. Você coloca a câmera para frente de uma parede branca e você desenha ali as linhas imaginárias ali do seu quadro, né? Muitas vezes a gente grava num sensor cheio, mas a gente vai estar com a janela. A janela é aquele formato, né? O quão retangular ou quadrado que é o nosso quadro. Então, a gente vai fazer uma linha imaginária, vai botar pontinhos, marcar ali com a fita crepe pontinhos ali para depois gravar e entender se a câmera está respeitando os limites de quadro. Porque se a câmera não está respeitando os limites de quadro, não tem muito o que fazer. Ou você devolve para a locadora, se é uma coisa gritante, ou então você tem que estar preocupado assim, ah, na hora que o boom tiver, que eu estiver quase vendo o boom, talvez o boom já esteja enquadrado. Então, você já tem mais ou menos ali, ah, tem um desviozinho para a direita, tem um desviozinho para o alto, etc., mas você já se previne, né? Dando ali uma margem de segurança no equipamento. A outra coisa seriam os testes de colimação. Aí os testes de colimação já é um teste que você faz nas lentes, não é mais na câmera, tá? A colimação é aquela questão ali que você tem, na verdade, a gente fala lente, mas é uma objetiva, né? Que ela vai ter várias lentes ali dentro daquele conjunto. E elas têm que estar ali numa disposição, numa distância, etc., porque elas, se estiverem desalinhadas, aquela marca de três metros que você bota ali de foco não vai estar dando foco em três metros, entendeu? Você pode botar uma lente que não está ajustada, ela vai estar acontecendo isso, né? E a gente, às vezes, trabalha muito com essa questão de distância, né? O foco é uma questão narrativa, né? A gente entende que o foco é um dos elementos que pode ajudar, assim, a direcionar o olhar do espectador e trabalha-se narrativamente nos filmes de desfocar ou de focar o momento exato para trazer essa questão de tensão, de atenção, do que seja. Então, no cinema é muito comum, né? Diferente, por exemplo, do jornalismo, que a própria câmera faz o foco, etc., você tem uma pessoa fazendo foco que não é o operador e aí esse cara vai estar com um vídeo assist, etc., ele pode estar operando ali pelo vídeo assist, mas é interessante também, porque se você está operando só pelo vídeo assist, você está meio que perdendo, esperando o cara sair de foco para correr atrás e colocar no foco. Então, você tem que ter uma noção se o ator está se deslocando, se ele está se afastando da câmera, se ele vai se aproximar, se a ideia do plano é deixar ele em foco ou ele vir entrando em foco, ele ter o foco em determinado momento, sei lá, que você ouve um telefone ou que você reage ao que o outro personagem está falando. Então, você pode... É muito comum a gente trabalhar com... Hoje em dia tem até aplicativos, né? Que eles calculam a distância focal e aí você sabe que uma leite X num diafragma não sei quanto, ele vai ter um range ali de margem de foco de 20 centímetros ou de 2 metros. Então, se o range de foco é 2 metros e o ator se desloca a 5, você vai ter que fazer uma passagem de foco para ir mantendo o ator em foco à medida que ele se desloca. E aí, para você poder trabalhar com a trena, você tem que ter a lente colimada, porque se a lente estiver descolimada, você vai botar lá a medida da trena e ela vai te dar outra coisa. E aí o teste de colimação não é uma coisa complicada, quer dizer, tem que ter um rigor ali na hora de executar, mas é uma coisa de você pegar umas cartelas, vocês já viram, né? Essas cartelas que têm umas cruzetas, umas linhaszinhas, etc. São umas cartelas de foco e que aí você vai realmente posicionar a câmera a 1 metro, depois a 2 metros, a 3 metros e vai estar fazendo o foco pelo olho e confrontando-se o foco da câmera feita pelo olho, equivale ao foco que você colocou ali pelo numeral da lente. Então, isso é um dos testes também que o assistente de câmera faz para estar ferindo, né? Antigamente, a gente tinha também o teste de fixidez, mas isso das câmeras de película, né? O teste de fixidez, assim, você tinha um chassi, então o assistente de câmera rebobinava ali o negativo naquele chassi, você colocava o chassi na câmera e tinha uma coisa que chamava de fazer o looping, que é você, assim, no chassi você ficava com um pedaço de negativo para fora que você depois encaixava ali quando entrava na câmera e tinha que colocar no meio das roldanas para aquele negativo passar ali pela câmera. Então, se fazia um teste também que você tirava a lente, marcava, assim, uns xizinhos, né? No pedaço do negativo que você estava expondo, enfim, botava a câmera que você ia rodar e aí você rodava diante de uma cartela que tinha listras horizontais e verticais e aí você rebobinava o filme, você fazia essa marcação só para você... marcava ali alguns fotogramas para você saber o pedaço do negativo que você estava fazendo. E aí depois você voltava e olhava de novo, fazia uma dupla exposição, né? diante dessa cartela descentralizando de maneira que você ia ter as linhas paralelas e aí se as linhas se mantivessem paralelas depois de você fazer a dupla exposição, enfim, a câmera, o chassi passava nesse teste de fixidez, né? Não é uma coisa mais comum hoje em dia porque as câmeras, né? É uma coisa que quem está trabalhando com película, isso é mais a título assim de curiosidade, né? Mas para dar assim o panorama, né? Porque o trabalho, no caso do primeiro assistente de câmera, ele vai começar antes do set, né? Como é que é? Ele vai, por exemplo, o que é da competência dele? Vai ter uma, digamos, uma visita de locação. Ele, como é responsável pela câmera, ele vai ter que pensar aonde é que eu vou fazer a minha base, né? A gente trabalha com praticável, que é aquela espécie de mesa dobrável que a gente leva para um lado, para o outro. Então, você vai chegar num lugar, você vai ter que montar o seu praticável, botar os seus cases e conforme esse lugar, o ideal é que você já chegue numa locação pensando, ó, onde é o lugar que eu fico próximo, mas não atrapalho, para você não ter que ficar trocando o lugar da tua base cada vez que vai mudar, né? A locação. Então, por exemplo, numa visita de locação, o primeiro assistente de câmera já está pensando nessa questão, já está de olho, né? Enquanto o diretor está ali com o fotógrafo vendo, pensando em decupagem, ah, a gente vai filmar para esse lado, para aquela parede, para não sei o quê, você já está de olho ali, opa, você está filmando para lá, então não vou montar a minha base ali porque eu vou ter que tirar dali. Então, são maneiras, né? Cada profissional, de acordo com a sua competência, ele vai estar ali naquela visita de locação pensando numa perspectiva diferente, né? Por exemplo, se você vai para uma praia, você, como primeiro assistente de câmera, tem que pensar nas situações que você vai viver. Então, por exemplo, você vai não só precisar do seu praticável, mas você vai precisar de barraca, você vai precisar de um guarda-sol, existe um tipo de tripé, por exemplo, que é o baby, tripé baby luva, que você consegue encaixar ele embaixo do praticável e abrir um guarda-sol por cima. Então, você vai proteger ali uma base de câmera que você tenha mais próximo do seu set, né? Então, esse tipo de situação, ah, se eu vou filmar uma da praia, então eu vou precisar de tal especificidade, se eu vou filmar em outro lugar, vai ser outra, são coisas também que o primeiro assistente de câmera ajuda ali a estar pensando, né? Porque o diretor de fotografia, ele tem uma lista ali de câmera, de lentes, mas, por exemplo, ele vai dizer filtro, mas ele não vai te dar, entrar assim, detalhes do tipo, ah, minha lente, ela é de 86 milímetros, então eu vou precisar de um filtro de 86 milímetros, eu tenho uma outra lente que é de 52 milímetros, então o mesmo filtro pola, eu vou precisar de um outro com 52 milímetros. então esse tipo de miudeza, dos filtros serem compatíveis, dos cabinhos, etc., tudo é uma preocupação também do primeiro assistente de câmera, né? E ele também vai fazer a lista de consumíveis, então são aquelas coisas que você passa para a produção comprar, então aquele lencinho próprio para você limpar a lente, o líquido, que a gente usa esse pâncro, usa esse pâncro aqui que é uma coisa que não vai estar atacando o coach da lente, então essa lista de consumíveis, né, que você, é também o primeiro assistente de câmera que vai estar produzindo para passar para a produção, que ele vai precisar de fita crepe, de fita gaffer, de fita, enfim, N coisas ali, aí o que mais que a gente pode falar do primeiro assistente de câmera? Eu falei daquela coisa da lente, hoje em dia, por exemplo, existem aplicativos, antigamente a gente ficava consultando tabelas, tudo eu vou estar levando lá no dia, como é que era uma tabela antiga de lente, que você via a lente, aquela coisa que eu falei, o diafragma que você está usando dela, qual é o foco inicial e o foco final que você tinha, né, no range do foco, hoje em dia você tem aplicativos que já fazem esse cálculo, você não tem que ficar carregando folhas de papel, e é isso, assim, o primeiro assistente de câmera, ele é o responsável por marcar o foco, ele é o grande, assim, guardião da câmera, entendeu? Qualquer coisa que aconteça de errado, ele é o responsável, então, uma pessoa, sei lá, a câmera está lá no praticável, não sei, que alguém chegou perto do praticável, derramou um cafezinho no praticável, foi o primeiro assistente de câmera que deixou o bêbado se aproximar e derrubar o cafezinho, entendeu? Assim, a responsabilidade pela integridade em qualquer situação, no caso, está ali com ele, quando o maquinista vai instalar a câmera em algum aparato, num câmera car, não sei o que, ele vai estar acompanhando esse maquinista para conferir se a câmera está bem presa, etc., ele está sempre, por mais que o responsável pela fixação seja o maquinista, o primeiro assistente está ali sempre acompanhando, né? o segundo assistente de câmera, ele já vai ter outras funções, né? Dentro do set. Nem sempre é muito comum ele ir, por exemplo, em visita de locação, né? Muitas vezes ele já é contratado mais próximo mesmo às gravações, né? E não participa tanto da pré. a grande função dele mesmo é a coisa ali de... Assim, é um multitarefa, né? É o cara que ele é responsável pelo boletim de câmera, é a pessoa que é responsável por ter as baterias carregadas, entendeu? O que mais? Ele... ele ajuda, né? O primeiro assistente de câmera nessa questão da... da marcação de foco. Por exemplo, se você está trabalhando com uma trena, né? O primeiro assistente de câmera é aquele cara que é o cão de guarda, ele não pode sair de perto da câmera. Então, eles seguram um lado da trena, mas quem vai até o ator e marca a distância é o segundo assistente de câmera. Para quê? Para o primeiro assistente de câmera estar ali salvagando, aguardando a câmera, né? Então, ele ajuda o primeiro assistente de câmera nessas marcações. Ele é a pessoa que bate a claquete, né? Então, ele está sempre trocando figurinha ali com continuista, né? De qualquer coisa que... Enfim, dos boletins de câmera, né? Que o boletim de câmera, ele vai ter muito mais informações do que o boletim de continuidade, mas o boletim de continuidade tem algumas informações do boletim de câmera. Então, é muito comum essa troca, né? Do segundo assistente com um continuista. e ele vai, enfim, manter o controle desse inventário de quais são os equipamentos, o controle dos consumíveis. Ah, está acabando tal coisa, tem que comprar mais isso, aquilo. Ele faz as marcações de foco, né? Às vezes, você vai marcar mesmo com uma fita crepe ou existe, hoje em dia, muito legal, uns saquinhos de feltro. Parece essa coisa que você bota, às vezes, em porta para tampar e não deixar ela andar, mas existem uns saquinhos de feltro que são uns pezinhos coloridos também que você pode usar para marcar. Às vezes, sei lá, você está gravando na rua, você está gravando na praia, você não consegue botar uma fita crepe na areia para você conseguir marcar um foco. Então, você está com aqueles pezinhos de feltro, o pessoal até já faz ele naquela marca de T, o T é o símbolo que a gente usa para botar os dois pés do ator ali, um de cada lado do T. Então, hoje em dia, você já compra, às vezes, até ou manda fazer, enfim, se costura, dependendo dos seus predicados, esses pezinhos para fazer essa marcação de foco. tem toda uma coisa de ele fazer um controle também dos cartões, porque quando a gente pega o cartão, é muito importante a gente estar identificando os cartões. Quer dizer, tem dois tipos de identificação do cartão. Você identifica o cartão para saber qual é o cartão A do cartão B do cartão C, etc., para, digamos, se tiver um problema num cartão, você tem que saber qual foi o cartão que está defeituoso. Então, se você não enumera os seus cartões, você perde esse controle de qual que está bom e qual que está ruim. agora, uma outra marcação que a gente chama de rolo, esse nome, inclusive, diz respeito à película, significa quantas vezes esse cartão foi utilizado. Então, você botou o cartão na câmera, você gravou ele, tirou da câmera, aquilo que você gravou é o rolo 1. aí, se você faz o backup dessas mídias, bota de novo esse mesmo cartão na câmera e grava, vai ser o mesmo cartão A, por exemplo, mas vai ser o rolo 2. O rolo 1 foi aquela primeira leva que você já logou, entendeu? Então, para o filme existe essa marcação dos rolos, qual a cena, o plano, etc., que está gravado em cada cartão, mas a gente faz também essa numeração dos cartões para a gente estar ali, como a gente identifica as baterias, entendeu? Você recebe um monte de bateria, aí você percebe que uma bateria está descarregando mais rápido que a outra. Se você não numerou essas baterias, para depois você saber qual que está descarregando mais rápido, é complicado, entendeu? Então, todas essas coisas a gente vai fazer nesse dia da véspera, vai na locadora, pega o equipamento, então a gente vai numerar todas as baterias, numerar os cartões, e a minha ideia, justamente como é um curso de prática, é a gente fazer isso com os equipamentos, então a hora que a gente receber os equipamentos, a gente vai pegar, vai etiquetar, vai fotografar as câmeras, como se a gente estivesse fazendo uma retirada na locadora, a gente não vai retirar da locadora, mas a gente vai vivenciar isso como se o almoxarif da escola fosse essa locadora, para a gente compreender esses procedimentos. o terceiro assistente de câmera, o que a gente chama de terceiro assistente de câmera é o videoassiste, então o videoassiste é aquele cara ali que fica colocando monitor para as pessoas do set, e aí conforme você tenha um set bala, ou você tenha um set baixo orçamento, você vai ter um, ou você vai ter zilhões de monitores, né? Você, por exemplo, está num set de publicidade, você tem, além do monitor do diretor, você vai ter um monitor para o fotógrafo, você vai ter um monitor para o, na tenda do, da agência que contratou, aí se a Coca-Cola que é o cliente for visitar, vai ter um outro monitor para o cliente que está fazendo, então, assim, todos esses, você vai botar ali monitor para N pessoas, né? E às vezes num set BO, você tem um único monitor e todo mundo se espremendo ali, até dificultando o trabalho do foquista, né? Que o foquista está precisando daquele monitor para fazer o foco, e o diretor também está precisando do monitor para ver a cena, como o pessoal da arte está precisando do monitor para ver, enfim, aquela bateção de cabeça, né? Mas, então, o VideoAssiste é responsável por passar o sinal para vários monitores, conforme o número de monitores que você tenha no set e configurar esses monitores conforme cada pessoa vai estar olhando. Então, por exemplo, o monitor do fotógrafo vai querer ver aqueles waveforms, vai querer ver linha de grade, vai querer ver saber qual é o diafragma, ele vai querer ver algumas informações ali naquele monitor. O diretor já não vai querer saber, não interessa para ele, sabe, se você está trabalhando no diafragma 2.8 ou 5.6, se tem waveform, o diretor está querendo ver a atuação, está querendo ver os atores, se a cena foi bem feita, se tem a emoção, se errou a fala, se tem que refazer, se valeu. Então, você vai configurar também esses monitores para ter ou não ter o sinal, para, enfim, estar aí distribuindo esse sinal para todo mundo. e uma coisa que acontece é que hoje em dia, quer dizer, já desde a época da película, você tinha às vezes monitores que não eram só monitores, que gravavam. Então, essa coisa de gravar é muito importante porque você consegue gravar no monitor independente da câmera estar gravando. Por que eu estou falando isso? porque o vídeo assiste ele pode gravar os ensaios que o diretor está fazendo. Entendeu? Então, enquanto está ensaiando, o câmera está ali testando o movimento, mas não necessariamente ele está gravando. Ele pode estar ali testando o movimento, o foquista está testando o foco, mas o vídeo assiste já está gravando os ensaios porque ele consegue gravar independente da câmera. e aí, se o diretor quer rever alguma cena, qual foi o ensaio, será que teve um caco no take 2 do ensaio, não sei o quê, o vídeo assiste, grava e coloca sempre que solicitado, tanto o que foi gravado no ensaio como o que foi gravado na câmera também. Até porque, assim, quando você grava no vídeo assiste, você não está gravando com a mesma configuração pesada da câmera, então é muito mais fácil e mais seguro você dar play para rever no monitor do vídeo assiste que na câmera, porque você não vai dar margem ao azar de sem querer estragar uma coisa ali, sei lá, apagar um troço que não era para apagar e também vai rodar muito melhor você naquele arquivo menor que é só para monitoração do que aquele arquivo pesadão da câmera. Então, o vídeo assiste tem essa questão. E aí tem um monte de técnicas, porque, em tese, o vídeo assiste deveria estar de um jeito posicionado para o diretor de maneira que o diretor não precise virar o rosto para ver os atores ou o vídeo assiste, porque se o meu ator está aqui, meu vídeo assiste está aqui, no que eu virei a minha cabeça para lá, eu não estou vendo o que o ator fez. Então, o ideal, por exemplo, é que esse monitor do diretor, cada vez que você move a câmera e ele sai daquele lugar e vai para outro, você colocar esse vídeo assiste numa perspectiva que você baixou o olho, viu o monitor, levantou o olho e já está o ator. Entendeu? Você não tem esse tempo de virar para um lado, etc. Então, muitas vezes o vídeo assiste fica em tempo real reposicionando aquele monitor do diretor para, enfim, ter essa facilidade para ele. É sempre essa coisa de estar tudo ali em prol da coisa agir mais rápido, de tudo estar funcionando. Então, assim, são três funções bem distintas. É claro que nos filmes B.O.s aí você começa a acumular serviço, mas no cinema profissional aí a gente vai tendo todo esse pessoal. E eu não parei por aí, porque, na verdade, assim, eu estou falando ali da equipe de câmera, mas hoje em dia a gente tem outros profissionais também, como, por exemplo, Logger ou GMA. Logger e GMA é a mesma coisa, é uma questão de nomenclatura. Logger é o nome gringo, GMA, que é gerenciador de mídia digital, é o nome em português. É uma coisa que não é tão usual aqui no Rio, por exemplo, mas em São Paulo a galera não fala mais em Logger, fala em GMA. Entendeu? Eles deram essa portuguesada, né? Mas o que que é o GMA? É aquela pessoa que vai estar ali carregando e descarregando os cartões, né? Então, é aquela coisa que você tem que pensar. Você está trabalhando com uma câmera, está num curtinho ABO, não sei o que, uma coisa assim, às vezes você vai rodar um cartão ali muito tempo. Agora, você está num trabalho maior, às vezes com duas, três câmeras, vai ter que ter uma pessoa ali só para descarregar cartão, salvar em mais de um HD, né? Dar aquela conferida no material para ver se, rapidamente, para ver se teve alguma falha, alguma coisa, né? Porque qualquer coisa no trabalho, né? da gente, na assistência de câmera, é isso. Pode haver falha? Pode haver falha. mas quanto mais rápido a gente percebe, melhor é, né? Então, você descarregou um cartão, não sei o que, viu que, pô, teve um problema ali na câmera, não gravou, não sei o que lá. É muito mais fácil você refazer enquanto você está naquela locação, enquanto o cara não desfez a luz, enquanto o cenário está pronto, do que você perceber isso dois dias depois, aí vai ter que voltar na locação, vai ter que montar o cenário de novo, vai ter que montar a luz de novo, às vezes por causa de um planinho, que se você percebe na hora, né? Você vai, enfim, às vezes vai demorar meia hora para refazer e o outro você vai ter que ter uma diária de novo naquela locação, né? Então, é sempre essa coisa, é muito importante essa coisa de, ah, não sei se eu errei o foco, pô, avisa logo, ó, pode ter dado merda, vamos lá, vamos conferir, entendeu? é sempre, é essa postura muito importante, né? De não ter medo de errar, quer dizer, não é errar de propósito, né? Mas assim, errou, bicho, vamos embora, ó, tem tal coisa, não sei o que, vamos consertar, né? Então, o logger é isso, ele é uma pessoa que fica numa base também, né? Então, por exemplo, essa coisa de base de locação, enquanto o primeiro assistente de câmera, ele vai ter uma base, que é aquela base do praticável dele, com as câmeras, com as lentes, etc., o logger, ele já vai estar fora dali, ele vai procurar um outro cantinho que seja mais distante do set, que ele possa botar o computador, ele vai ter que estar lá com os seus aparelhos de filtro de linha, de no-break, para evitar, enfim, qualquer problema na hora que você descarrega, você descarrega e você passa aquele material para vários HDs, porque aí você tem o HD Master, os HDs de backup, né? A gente tem muito essa coisa do, aquela frase do quem tem um, não tem nenhum, né? HD, infelizmente, é aquela coisa que, assim, cai, que sabe-se lá porque acontece qualquer coisa, eu já tive, até, eu já tive a HD que deu até formiga, e olha que, assim, eu sou super rígida com aquela coisa de guardar em lugar, de não comer perto, etc. Um belo dia, eu vi um HD antigo, estava um formigueiro lá, eu mexi, comecei a sair formiga, mas, enfim, é, então, o Logger, ele já vai procurar um lugar mais afastado do set, e ele vai precisar também da sua mesa de trabalho, quando eu falo essa coisa, por exemplo, da analogia, né? Porque antigamente a gente tinha o loader, que era o cara que descarregava os cartões, e aí, muitas vezes, o chassi, aliás, descarregava os cartões, descarregava os chassis, descarregava os chassis da câmera analógica, da câmera de película, então, por exemplo, a gente tinha o chassi e tinha sempre o lado exposto e o lado virgem, então, sempre o que estava na tua mão esquerda era o lado virgem e o que estava na tua mão direita era o lado exposto, né? Isso pela própria geografia, quando se abria um chassi ao meio, então, hoje em dia, ainda se usa essa coisa de, ah, chegou um cartão que está descarregado, o cara vai botar do lado esquerdo, ah, o cartão que já logou está do lado direito, então, assim, as pessoas vão criando uma série de procedimentos para cada vez você, entre aspas, automatizar mais o trabalho, porque você nunca sabe qual é aquela situação que você vai viver, às vezes você está bem e às vezes acontecem coisas, sei lá, eu já participei de sete às vezes que teve atraso porque tinha um problema de elétrica, pegaram um gerador que estava com problema, aí trocaram o gerador e veio um gerador que ainda dava problema e o eletricista foi trocar o gerador, puxar uma festiva nisso, o sete atrasou, virou um sete de 20 horas e você começa a trabalhar num piloto automático, então, é aquela coisa, se você não tiver muito alinhado com os seus procedimentos, daqui a pouco você está confundindo qual é o cartão exposto, qual é o cartão virgem e aí as pessoas vão criando esses tipos de protocolos, então, tanto existem protocolos que já são mais universais como às vezes existem pessoas que têm seu próprio protocolo e você às vezes conhece o colega, pô, ele faz isso, ah, é legal, eu também vou fazer e aí você vai fazendo esses protocolos até para num momento desses que você tem que trabalhar virado ou etc, porque não que seja regra, mas que aconteça alguma coisa, você já está ali bonitinho para não esquentar a cabeça e para conseguir fazer a entrega do teu material. E, enfim, além do logger, a gente tem, mas é uma coisa que a gente já não vai estar vendo tanto, que é um outro profissional, estou falando dele mais a título de curiosidade, que é o TID, e o TID é a mesma coisa do logger, o TID é o de IT, o de IT é o nome gringo e o técnico de imagem digital é o nome aportuguesado, então, é aquela coisa, em São Paulo já se fala muito mais TID, e esse é um profissional também, que ele também está ali naquele limbo entre a equipe de câmera e a equipe de edição, ele está fazendo ali o meio de campo entre essas duas equipes, então, é um cara que vai estar observando os padrões técnicos e garantindo que o que está sendo gravado está acatado naqueles padrões técnicos, ele vai fazendo, ele tem, a imagem da câmera passa por ele, ele consegue mexer nos parâmetros da câmera, o de IT, e às vezes ele vê, pô, esse céu está estourado, então, ele avisa para o diretor de fotografia, ó, melhor usar tal coisa assim, 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 para o céu não estourar, então, ele vai fazendo imagens, a gente chama de grab steel, então, ele vai fotografando, enquanto a câmera está rodando, ele vai fazendo uma espécie de print, né, e ele faz uma correção básica nesses prints, aí eu estou falando correção básica, eu já estou entrando numa outra coisa que a gente vai entender, aí eu vou ter que entender também o conhecimento de vocês, mas assim, hoje em dia, a gente não grava mais, né, a imagem como gravava antigamente, que a imagem já saía bonitinha, a gente grava em raw, a gente grava em log, né, então, isso é uma questão de compactação da imagem, né, como é que eu vou falar isso de maneira rápida numa live, mas é um processo ali que você não deixa estourar, né, nem as altas luzes, nem as baixas luzes, então, você dá uma comprimida na imagem, para na pós-produção você descomprimir, aí você ter, né, tanto as suas altas luzes, como as baixas luzes, então, esse é o cara que vai fazendo essa correção naquelas, naqueles prêmios, né, que ele, que ele pinçou lá e já passa isso para o pessoal da correção de cor, né, ao mesmo tempo que ele vai estar checando os parâmetros, né, então, ah, você está fazendo uma coisa para um croma, tem que estar muito perfeitinho, porque senão você vai estar dando um problema para a pós-produção, mas, assim, ele já é um cara que não está mais na assistência de câmera, por assim dizer, né, já é uma profissão nova mesmo que não existia na na película, na época da película, diferente, por exemplo, do Logger, que é uma é uma adequação do Loader, que era o cara que ficava só carregando e descarregando o chassi, aí que é mais que eu posso falar, assim, do que a gente vai estar vendo, né, que eu acho que eu já falei das funções do assistente, dos cheques, né, a gente vai ter, enfim, vai estar vendo essa coisa dos instrumentos, então, o que cada assistente costuma ter, ah, o primeiro assistente de câmera vai ter trena, vai ter os lencinhos de limpar lente, quais são aqueles utensílios dele, né, já o vídeo assistente ele vai precisar de ter conectores, etc, para transformar um cabo SDI em cabo de alguma coisa, para, sabe, fazer ali o link dos aparelhos, então, ele já vai precisar de outro tipo de coisinhas, né, assim, do aparelho pessoal, e a gente vai estar vendo também coisas de postura, né, o que seria postura, então, a gente tem, assim, uma série de coisas, assim, a equipe de câmera, por exemplo, ela trabalha em silêncio, né, ela tem que ser silenciosa, ela não pode, aquela coisa que a gente escuta em sede, alguém guerrando, passa a lente e tal, isso não existe, entendeu, na hora que um diretor de fotografia pede uma lente, ele vai chegar para o primeiro acidente de câmera, vai falar, lente 50, baixinho, só no ouvido daquele assistente, o set todo não tem que falar, se está falando alto, você está atrapalhando o diretor que está conversando com os atores, você está, entendeu, interferindo no trabalho das outras pessoas, e aí a gente tem uma questão de toda vez que a gente recebe um pedido, a gente repetir, então, o diretor pediu o lente 50, antes de você se virar e pegar a lente 50, você repete para ele a lente 50, então, você dá o feedback que você entendeu que foi pedido, e aí você sai para pegar, certo? Tem uma coisa assim de trabalhar olho no olho, a equipe está o tempo todo se olhando, e aí trocando ali uns uns trejeitos, então, tem coisas assim, sei lá, do tipo, você vê um assistente de câmera fazendo assim, você já sabe que é um, estou avisando que o boom está entrando em quadro por ali, ou então, sabe, coisas de foco, coisas, é muito uma coisa assim de olho no olho, e uma coisa meio intuitiva de você, às vezes, pedir por gestos, por uma comunicação interna ali meio, enfim, a gente vai estar vivenciando isso, tem essa coisa de se antecipar os problemas, é muito importante a gente estar, por exemplo, vestido de preto, de cinza, chumba, etc., por quê? Para não refletir, se a gente está com roupa clara, etc., qualquer solzinho que entre vai estar refletindo a gente em espelho, em vidro, etc., então, é um protocolo também, a gente usar roupa escura para evitar esse tipo de situação, existem vários protocolos, por exemplo, cada vez que você põe um filtro na câmera, muitas vezes, rosqueado, às vezes, está naquele suporte do matchbox, matchbox é aquela caixa que vai segurar aqueles filtros retangulares, etc., você põe um filtro, você bota uma tarja ali, filtro pola, por quê? Para todo set saber que você está com filtro pola, então, você não precisa berrar para continuista, está, estou botando pola, não, você bota a tagzinha ali, filtro pola, a continuista olha, ela já sabe que você botou pola, entendeu? O set fica silencioso, e você também se lembra de tirar o pola na hora, você olha para a câmera, você já vê ali quais são os filtros que tem, então, são procedimentos, a gente aqui no Rio tem a APACERG, que é a Associação Profissional dos Assistentes de Câmara do Rio de Janeiro, como a gente tem a CASP em São Paulo, Associação dos Assistentes de Câmara Associados em São Paulo, então, estou falando isso porque são procedimentos que essas associações de assistentes usam e são os procedimentos de mercado, porque é isso, o segundo assistente está sempre conversando com a continuista, por conta dos boletins dos dois, ele que faz a claquete, então, eles estão sempre trocando ali, qual o plano que foi, qual o take que foi, não sei o que, o que deu certo num, o que deu certo no outro, e se usa essa coisa, quando você bota um cartão, você também bota uma tag ali do lado, é o rolo tal, cartão tal, dia tal, não sei o que, e aí todo mundo já sabe qual é o cartão que está na câmera, você não precisa ficar repetindo para continuista, né, tem uma coisa também que é muito comum, por exemplo, e é muito complicado, né, quando a gente acumula função, aí eu estou falando cinema de guerrilha, e tem algum problema, o que que acontece, você está de assistente de câmera, você não pode largar a câmera para ir ajudar o cara da elétrica, entendeu, porque senão é o momento que vai acontecer um acidente com a câmera, então, as equipes precisam estar dimensionadas, e para você sair, você tem que estar deixando alguém ali no teu lugar, né, até, por exemplo, para o primeiro assistente de câmera ir ao banheiro, ele coloca o segundo assistente no lugar dele, né, porque ele é o cão de guarda da câmera, ele não pode se afastar da câmera, você não pode deixar a câmera sozinha, então, para você ir ao banheiro, o primeiro assistente, o segundo assume o lugar do primeiro, aí o terceiro assume o lugar do segundo, vai tendo aquela escadinha, entendeu, no caso das funções, né, e não é querer sacanear o amigo da elétrica, mas assim, é aquela coisa de entender que cada equipe tem que resolver o seu BO, só porque senão é onde você vai ter os perrengues no set, né, o que mais? A gente tem uma coisa que é a hierarquia, que é com quem você fala no set, né, então você é primeiro assistente de câmera, você se reporta ao diretor de fotografia e ao assistente de direção, mas você não vai falar diretamente com o diretor, né, então se você quer no início da filmagem, chegou ali na, está descarregando o teu equipamento, você vai trocar uma ideia com o assistente de direção, ah, qual é o eixo aqui desse lugar que eu não, não vai estar em quadro para eu montar a minha base, então você vai estar o tempo todo trocando essa figurinha com o assistente de direção, né, é, você não, não fala diretamente com o chefe de outra equipe, entendeu, você não fala com o diretor de arte, você não fala com o diretor de som, se é alguma questão, você passa para o teu superior e o teu superior nesse ponto é assim, é muito militar, entendeu a coisa, e aquelas coisas também, você jamais vai interromper o diretor de fotografia que está ali conversando com o ator para perguntar alguma coisa para ele, você vai respeitar o momento ali que está o diretor de fotografia conversando com o diretor, enfim, vendo outras questões e vai respeitar essa historinha, né, antes de você estar ali se reportando para ele, mas enfim, falando demais, né, é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo, né, eu quero vivenciar todas essas coisas com vocês, né, a gente tem procedimentos, por exemplo, de como montar o tripé, de como deslocar um tripé, então acho que nesse ponto vai ser uma coisa assim bem prática, né, de passar essas questões de procedimento e da gente vivenciar essas situações, né, da retirada de câmera, da devolução da câmera, como é que a gente vai rearrumar a câmera, essa coisa, por exemplo, que eu falei de você tirar as fotos, né, se usa tirar a foto da mala, mas também se usa tirar foto ali do do menu da câmera, você tem que estar sempre sendo advogado do diabo, você está sempre se adiantando nos problemas, pô, eu configurei a câmera, eu estou filmando na janela tal, no formato tal, no isso aqui, não, 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 se você não guarda aquilo e a câmera quebra, vão pegar outra câmera em outra locadora, será que você vai lembrar das configurações que você pôs, então assim, pôs a configuração, você vai fotografar o menu, entendeu, você vai estar sempre se antecipando a alguma coisa que possa acontecer, né, é sempre esse trabalho aí da prevenção, né, é que nem a medicina, né, é melhor prevenir do que remediar, mas deixa eu falar um pouquinho, fala um pouquinho de você, Star, que você está vindo aí, como é que é, está a tua experiência, o que você está esperando do curso, qual é a tua curiosidade, conta um pouquinho, a gente também, não ficar só eu falando aqui, então, estou esperando bastante, aprender bastante coisas com você, né, e ter essa função mesmo de mexer nos equipamentos e tudo mais, quero aprender muito sobre a função do vídeo assiste, né, mexer no Pix também, né, no Pix, nas transmissões, e é isso, sim, e você já é da área, já trabalha alguma coisa, já fez o que, assim, de... Eu sou da área, eu já sou fotógrafo, seis anos, e agora eu estou entrando, assim, no cinema, e já fiz uns quatro curtas, já fui diretor de um, de fotografia, já fui atinelista, e também já fui o segundo assistente, assistente, e quero pegar mais prática para poder pegar os sete profissionais, né. Ah, legal. E o que que é, assim, tuas maiores questões ou curiosidades ou dificuldades, o que que você tem, assim, da... Minhas maiores questões é sobre os equipamentos, assim, aprender sobre os equipamentos e também ter... Conhecer pessoas para poder chegar nos lugares, né. Sim, sim. Conhecer ninguém não tem como trabalhar em lugar nenhum. Entendeu? E é isso. Ah, legal. Pô, a galera nem colou, né. É, não, mas também tem uma concorrência aí com o jogo de futebol, né, que embarcaram aí na hora do jogo. É, não é uma concorrência forte? E hoje também tem Rock in Rio, né, começou... É, exatamente. Eu acredito que vai ficar, vai ficar ali no YouTube, né, vai dar para as pessoas assistirem depois. O chato é que não tem essa interação aqui que a gente está tendo, né, porque também, para mim, é super importante entender as demandas da turma para, enfim... Conhecimento. Exatamente, né, para ver aonde que a gente aprofunda mais, o que que é a maior dúvida. Acho que esse feedback também é muito importante, né? Mas vai ser isso, vai ser uma coisa, eu acho que é uma coisa muito prática, muito mão na massa, né? A gente entender dessas essas coisas. Beleza, então. Vai ser bom, então. Dia 27, é dia 27, né? É dia 27. E é sexta e sábado, é 27 e 28 ou é 25 e 26? Eu estou já doidinha com o calendário, mas é o último final de semana, né? É sexta e sábado. Isso. E vai ser aquela ralação de oito às oito, né? É o horário de sete, a gente vai estar chegando, vai pegar os equipamentos, vai retirar, vai receber as malas, eu não quero estar com a câmera pronta, não. Eu acho que faz parte da aula a gente receber o equipamento, saber como é que tira do case, não sei o que, vivenciar isso como se fosse numa locadora mesmo, né? Senão... Falar para as pessoas que nada se força, tudo é com cuidado, com jeitinho. Sim, sim. Exatamente. Ah, e é isso. Eu vou gostar de estar lá com vocês. Stark, né? É isso. Stark. Legal. Oi? E vamos que vamos, né? vamos aprender. Certo. Então, acho que é isso. Tchau.